O Brasil está dividido. Tem o time do pudim com furinho e o time do pudim sem furinho. Sou do time do pudim sem furinho porque é a receita tradicional. E é ela que eu vou ensinar pra vocês hoje. Bora cozinhar pudim de leite condensado. Todo mundo já fez um pudimzinho em casa, né? E é sempre delicioso. Mas, quando a gente chega naquele restaurante, naquela confeitaria maravilhosa e come pudim, você fala, tem alguma coisa de diferente nesse pudim? São essas pequenas coisinhas, esses pequenos detalhes que eu vou compartilhar no vídeo de hoje com vocês. Pra fazer o caramelo perfeito, o mais importante é a panela. O ideal é a gente usar uma panela com fundo triplo. E o açúcar tem que ser o açúcar cristal. E não precisa se preocupar com quantidade, tá? A receita completa tá aqui na descrição. Pessoal, o açúcar derreteu, ele já começou a escurecer, fica com aquele tom de caramelo. E aí, a gente entra com a água. E ela não pode estar gelada de jeito nenhum. Assim que a calda ficar pronta, pessoal, é muito importante a gente transferir direto pra forma que a gente vai assar o pudim. Agora vamos, finalmente, começar a nossa massa. A gente vai peneirar gemas. A gente não quer clara no nosso pudim. Uma dica importante, nada de usar liquidificador. Começando com o leite condensado, a estrela do show. A gente vai misturar as gemas. E nesse momento, você pode bater com vontade e usar o fuê até ficar tudo muito misturadinho. Vamos entrar com o leite, que tem que ser o integral. E também com o extrato de baunilha. Finalmente, o creme de leite não é pra bater, é pra mexer. A gente não quer que forme bolinhas. Com a massa pronta, a gente vai peneirar. E daqui é direto pra forma. A gente tem que fazer o processo de banho-maria, temperatura 160 graus e leva pro forno. Mais ou menos uns 40 minutinhos. Tchau, pudimzinho! Depois que o pudim ficou pronto, eu botei ele pra morar durante 6 horas na geladeira. Isso aqui é água quente que eu coloquei pra ajudar a desenformar o nosso pudim. E vamos desenformar, rezar pra Santa Nossa Senhora do Pudim, pra que tudo fique maravilhoso. Coisa mais linda esse pudim, né, gente? Olha a cremosidade, como ele é lisinho e sem furinho, do jeito certo. Pra você ver toda a receita completinha e, claro, todos os produtos que eu usei hoje no vídeo, é só olhar aqui embaixo na descrição. Você é time com ou sem furinho? Sua casa precisou? Achou!